Pai, eu sei que você nunca vai assistir esse vídeo, eu não sei nem como eu vou conseguir editar esse vídeo, mas é o primeiro dia dos pais sem você, você perdeu o aniversário da Maria, você perdeu um monte de coisa, mas eu não sabia o que fazer para você nesse dia dos pais, eu não sabia nem como conversar com você, uma vez você me disse, um pouquinho antes de você morrer, que você queria ser lembrado como uma pessoa que batalhou muito, que correu atrás dos seus sonhos, que foi esforçado, apesar das adversidades, e eu não esqueço disso, eu só não sabia que estava tão perto, né? E no dia do seu velório, uma pessoa disse, o maior legado, a maior lição Flávia, que você tem que levar do seu pai, é nunca desistir dos seus sonhos, meu pai tinha defeitos, eu tenho, você tem, mas agora que ele foi, eu só fico me perguntando se ele sabia o quanto eu amava ele, tem uma coisa que eu tenho muito orgulho, e é na qual eu me agarro, foi de quando eu estava grávida, ter feito uma surpresa no seu aniversário, e é essa lembrança que eu me agarro para de alguma maneira acreditar que você sentia o quanto eu te amava, olha como foi legal pai. Bom dia, gente, estou me arrumando aqui ainda, eu estou indo para o Rio, fazer uma surpresa para o meu pai, que foi aniversário dele, então ele não sabe que eu e Maria Antônia estamos indo para lá, olha então Maria Antônia, e dessa vez nós estamos sozinhas, então eu que estou carregando a mochila, eu que estou carregando passagem, e agora a gente já tem que ter autorização para viajar, que a gente está barriguda, chegamos, agora eu vou ali pegar a minha mala e encontrar a minha madrasta, vamos lá, mas foi um voo super tranquilo, Maria Antônia bem quietinha, tipo um pouquinho de falta de ar, mas foi bem tranquilo, vamos pegar a mala agora, vamos filha, falei gente, eu me comportei, Oi gente, então agora eu já estou aqui na casa do meu pai, minha madrasta foi malhar, eu estou aqui de pernas para o ar, porque Maria Antônia está pesadinha, e meu pai só vai chegar por volta de umas 10h30, 11h, quando a gente vai gritar, surpresa! E ele não sabe, a gente espera que ele não saiba, né, que eu estou aqui, daqui a pouquinho a gente grita surpresa para o meu pai, e aí vamos ver qual vai ser a reação dele, de ter um pouco ele não me ver, ele me vê com essa pança aqui. Ai gente, estou muito ansiosa, a gente vai fazer a surpresa para o meu pai agora, meu irmão está aqui, pronto para fazer a surpresa, e eu vou ficar deitada ali na cama. A gente está aqui esperando o meu pai, para fazer uma surpresa, e o meu irmão está lá atrás, agora ele está de camisa. E é isso, a gente está aqui nervosa, nada dele chegar, e eu vou ficar deitada lá na cama com uma gata, que está rosnando para mim. Ai meu Deus, só que a parede, eu fico achando que ia... Vamos lá, e eu vou ficar lá. Gente, já está muito ansioso. Nada ainda. Caraca, a gente está demorando muito. Meu pai está lá dentro. Ainda não sabe que eu estou aqui sentada. Eu fiquei escondida ali. A gente está batendo papo, lá dentro, lá dentro. Não para de bater papo. Esperando que o pai terminou o bolo. Estou no chá de caneta. Estou. E aí, bom, furou, não é isso, então eu não tenho problema. E a gente. Ué, e sim. E aí, eu estou mais ansioso. E aí, eu estou... Estou caminhando... E aí, eu estou aqui. E aí, eu estou, dentro. Porra, eu não quero dar uma banha Não, mas pera aí, desde que hora ela tá aqui? Ela tá aqui na poltrona desde que hora? Ah, desde que você foi tomar banho Ah, na poltrona Agora é a hora que você vai tomar banho Ela tava na varanda, escondida Filha da puta Mas você não desconfiou, não? Não Você desconfiou sim Não, desconfiai não Eu nem te vi, eu nem te vi a hora que eu passei Essa é a pergunta agradável de novo Pera aí, você vai embora quando? Amanhã Que horas? Seis e meia da manhã Ah, merda O que que eu ia fazer? Ia aproveitar, a gente ia lá no museu da manhã Ia no mar Não, mas já temos com o Ruiz Outros programas Aqui, você conheceu a sua neta? Pera aí Caraca Ó, mais tempo pro vovô Calim, vovô, começa a criar Caraca, pente pedra Ai, eu fiquei perto Caraca Já tá me suda Valeu, eu sou grande, gente Tchau, tchau 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 Tchau